Santíssima Trindade, essa igreja, olha eu estava fazendo as contas com a minha equipe lá atrás, eu acho que ela está com mais de 10 anos, se eu não me engano, mais de 10 anos, não sei o eu que sabe, mais de 10 anos que eu estou aqui nessa comunidade ajudando, aqui e lá fazendo meus showzinhos, de uma forma ou de outra a gente ajuda, e essa igreja está bastante diferente do que era quando eu comecei a fazer show aqui, e eu fico cheio de perna, cheio de perna, como dizem no Cearenseis, né, por também ter contribuído, quando eu passo aqui em frente eu fico cheio de perna, porque eu sei que colocamos algum tijolinho aí para a construção dessa igreja, e também de outras mais também. Porque aqui o povo é o seguinte, o padre sabe, o padre sabe, o eu e todo mundo aí sabe que os padres, enfim, as meninas da paróquia, o pessoal do ministério, aqui o pessoal dorme tarde e acorda cedo, menino, para trabalhar para fazer essa matriz, ser o que ela é, uma das mais importantes aqui da região periférica de Fortaleza, né, é, muito importante mesmo, muito legal. Agora gente, olha, Fortaleza realmente é a terra do morro, quer ver uma coisa?